O 4º Batalhão de Maringá comemorou na última sexta-feira 50 anos de serviços prestados à nossa cidade. Olha só, 50 anos, bodas de ouro, né? Por isso nós vamos comemorar junto com eles e nós vamos ver como que foi a homenagem na sexta-feira. A solenidade em comemoração aos 50 anos do 4º Batalhão de Maringá reuniu diversas autoridades. O evento homenageou a primeira turma de oficiais. O orgulho foi o maior sentimento de quem já fez parte da polícia. 50 anos da polícia militar em Maringá, do 4º Batalhão, é uma trajetória bastante interessante. Construiu-se aqui um espírito de polícia comunitária, que é referência para outras unidades da polícia militar do estado do Paraná. O 4º Batalhão está muito bem integrado, não só com a comunidade de Maringá, mas da região. Nós, nessa data aqui, nós estamos homenageando policiais da primeira turma, policiais valorosos, foram pioneiros da corporação e que construíram as bases sólidas da unidade. Então, ficamos felizes nessa data, nessa comemoração, nesse aniversário do 4º Batalhão. Foram 50 anos de muito trabalho até aqui, mas os desafios são constantes. Estou muito feliz no comando do Batalhão, é uma grande equipe, um pessoal muito experiente, muito comprometido. E, realmente, o 4º Batalhão, fazendo 50 anos nesta semana, é um patrimônio de todos. Ele pertence à cidade de Maringá. Ele é ajudado, ele é cobrado exatamente na confiança, na credibilidade que a população pode dispor. Então, eu acho que a gente está aprendendo muito e fazendo um pouco e, com certeza, faremos mais. É muito bacana a homenagem que eles fizeram a muitas pessoas que prestam e prestaram serviço para a nossa cidade pelo 4º Batalhão. E, no sábado à noite, teve mais comemorações. Amanhã, a gente vai mostrar para vocês.